A roda foi motivada pelo atual cenário em que o Museu Nacional do Rio de Janeiro sofreu com um incêndio no mês passado. Logo em seguida, o governo anunciou uma medida provisória que propõe a criação da Associação Brasileira de Museus que extingui o instituto responsável por esse trabalho. A intenção da roda é discutir essas questões, essa questão dos museus e como a gente pode fortalecer os museus, ter mais visibilidade, conseguir mais verba e conseguir uma maior aproximação também com o público. Um dos convidados da roda foi o diretor do Museu Paranaense, Renato Carneiro. Ele comenta que nesse momento é preciso olhar para os museus com mais cuidado. Olha, o que os nossos museus estão precisando hoje é de colo, estão precisando de carinho, estão precisando de atenção, porque eles ficaram muito largados na sociedade. A sociedade pensa que o museu é um lugar de coisa velha, mas não, o museu é um centro cultural, é um centro que irradia pesquisa, que irradia conhecimentos, que irradia sentimentos de tolerância, de não ao preconceito. Tudo isso é muito importante a gente manter. Discussões como essa criam a possibilidade de que mais pessoas conversem e saibam o que acontece nos nossos museus. A roda foi aberta ao público e contou com a participação de alguns museólogos e alunos da universidade que têm interesse no assunto. Bruna e Renato comentaram sobre a importância de trazer esse tipo de discussão para o ambiente acadêmico. Trazer essa questão do museu para dentro da universidade é fundamental, porque o museu universitário trabalha também com a formação dos alunos da graduação. Então, além de ser um museu que tem exposições, a gente também faz pesquisa e faz formação de alunos também. E é bom, porque alimenta o museu desse entusiasmo que o estudante tem, ao mesmo tempo que traz para o museu novos conhecimentos, novas pesquisas, enfim, é tudo muito... Essa convivência é muito salutar, tanto para o museu quanto para a universidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL